Depois de alguns dias sem vídeos aqui no canal, vamos voltar com as atividades normais aqui de notícias e informações, mas eu tenho um motivo de não ter tido vídeo, tá gente? Realmente foram dias extremamente parados de informação, de notícia, não teve nada. Então nem se eu quisesse trazer uma notícia pra vocês eu ia conseguir porque realmente não saiu nada. Beleza? Mas hoje, segunda, 15 de abril, tivemos coisa nova. E é o que eu vou passar aqui pra vocês. Nesse vídeo já deixa um like pra fortalecer, tamo junto. E olha, já taca na tela o jogo do Pantera Negra. Da EA! Será em mundo aberto? Sugere uma vaga de emprego aí. Vaga na Cliffhanger Games? Cita que haverá um mundo aberto no jogo de herói da Marvel aí, o jogo do Pantera. E galera, esse jogo aqui eu espero bastante porque o Pantera Negra é um personagem que eu acho que combina muito com o estilo de gameplay. Também combina com o estilo de jogo. Tanto o universo dele sendo mais selva, tribo, essas coisas todas, eu acho que casa muito bem com o estilo jogo. Quanto também o estilo de gameplay dele, né? O estilo mais combate corpo a corpo e tal. E eu acho que fica muito legal adaptar um combate estilo Batman no Pantera Negra. Eu acho que vai ficar muito legal. E segundo as informações, o jogo do Pantera vai ser em mundo aberto. O que me deixa bem animado. Bem animado mesmo porque, como eu falei, é um estilo que combina bem com games. E eu acho que o mundo aberto, se fazendo uma selva, um estilo de tribos ali, né? Eu não sei quais seriam as mecânicas, mas, enfim, as atividades desse mundo. Mas eu acho que combina muito bem. Assim como o Homem-Aranha combina com o mundo aberto. Você imagina um jogo do Homem-Aranha sem ser mundo aberto? Eu sei que já tivemos. Teve um jogo do Homem-Aranha que eu gostava muito, que era o Spider-Man Friends or Foy. Você tinha que recrutar os inimigos para serem seus parceiros, seus aliados. Era muito legal esse jogo. E era um jogo de missões, não era mundo aberto. Era bacana. Mas, um jogo hoje do Homem-Aranha, como nós temos hoje, né? O mundo aberto casa muito bem. Assim como o Pantera, eu acho que vai casar muito bem esse estilo. Comenta aí no campo dos comentários suas opiniões para o jogo do Pantera. Claro que assim que tivermos mais informações, eu vou passando aqui para vocês. E, galera, nem só de notícia boa vai ser esse vídeo. O Ubisoft está roubando todo mundo. Cara, eu acho que compensa. Com o que eu falei? Compensa? Eu acho que vale fazer um vídeo para falar apenas desse assunto. Mídias digitais. O risco de você comprar as mídias digitais e como isso para as empresas acaba sendo bom. Porque, realmente, você comercializar um jogo em mídia digital sai muito mais barato do que você vender a capinha, do que você distribuir, do que você fazer toda a logística da mídia física. Então, as empresas querem mesmo é vender a mídia digital, vender licença, mano. É só isso que elas querem. Taca lá o download, você que baixa, você faz tudo, enfim. Para elas compensa muito. Ainda mais tendo a noção de que você está comprando um jogo com licenças, que podem expirar a qualquer momento. É o que aconteceu, por exemplo, com The Crew. Galera, isso daqui é um roubo. Porque quando você compra um jogo, você está comprando. Vira propriedade sua. Não é apenas um direito que você tem de acessar aquele conteúdo. Você tem o direito, mas a partir do momento que você compra, ele é seu. Assim como a capinha. Nenhuma empresa vai chegar para você e falar assim, ó, os servidores vão desligar, devolve a mídia física aí, devolve a capinha que agora você não vai jogar mais. A partir do momento que você tem acesso ao jogo, você comprou, ele é seu. E a Ubisoft está removendo as licenças dos jogadores do The Crew. Cara, isso daqui é um assalto à mão armada. A comunidade do Reddit lamenta o triste fim do jogo de corridas, porque o que acontece? O jogo, ele era multiplayer, né? Você tinha que acessar os servidores e tal. A partir do momento que os servidores foram desligados, no meu ver, a Ubisoft tinha que ter uma obrigação de colocar aí um modo offline para as pessoas terem acesso a esse jogo. Não simplesmente fechar tudo e retirar acesso ao produto. É o que a Ubisoft fez. Ela tirou. As licenças foram revogadas, impedindo qualquer acesso a ele. Galera, realmente é uma situação bem triste, bem preocupante, e que eu vou passar para vocês. Queria muito saber o que vocês pensam. Comentem embaixo, realmente. Lamentável. Também lamentável é a situação dos eventos presenciais, né? Dos eventos de jogos. Cada vez mais as empresas se afastam mais de Gamescom, E3 nem se fala, BGS, Enfim, dessa vez a Nintendo acaba de anunciar que não vai participar de um dos maiores eventos do ano, Gamescom. A empresa decidiu pular essa edição, e com certeza vai incentivar outras empresas, Sony, Microsoft, a fazerem o mesmo daqui para frente. Cada ano que passa, consolida mais a morte dos eventos, dessa vez Gamescom sofrendo aí, com... É... Com negação das empresas. Bom, gente, por enquanto eu queria passar para vocês esse vídeo. Era isso. Obrigado a todo mundo que assistiu, e até daqui a pouco mais um vídeo, hein? Valeu.